Quem não gosta de uma padaria, não é verdade? São mais de 60 mil espalhadas pelo país. Só em São Paulo são 5 mil e, claro, o Comendo Por Aí visitou algumas das mais especiais. Vamos conhecer um pão na chapa todo chique, o filé da madrugada e uma bomba de chocolate como você nunca viu. Manhã. Tarde. Noite. Madrugada. E sempre lotadas. As padocas tem de tudo e a qualquer hora. Gente, é madrugada já. Olha como é que tá essa padaria. Não tem mesa. É gente comendo. É gente bebendo. Tem pão na chapa gourmet. Bomba de chocolate de metro. A gente tem tanta coisa aqui que até vem do pão francês, né? Então, se ajeita aí porque hoje você vai se surpreender com as padocas de São Paulo. O giro pelas padarias começa bem cedinho. Um lugarzinho que preza bastante pelas coisas artesanais. Tem pão de alecrim com sal grosso. Tem pão de azeite. Mas o pão na chapa gourmet é o que me chama a atenção. É uma inovação que a gente fez pra trazer aqui pro centro, pra essa região central de São Paulo, centro antigo, uma padaria artesanal, né? Aqui a gente tem a nossa produção, que é totalmente aberta pro público, né? E isso aproxima muito as pessoas daquilo que a gente faz. Por aqui, o pão na chapa tradicional ganhou uma versão gourmet criada pelo Thiago. Primeiro, o pão artesanal vai pra chapa com aquela manteiguinha. E agora, vem a obra de arte. É bem tostado na chapa. A gente usa esse creme de ricota com amêndoa, queijo canaça, lombo. Finaliza ele com amêndoa e cebola caramelizada. Não contente, o Thiago fez o de tomate assado. É pra acabar com a raça da gente. O negócio é pesado, não vou brincar com vocês não, que isso aqui é uma refeição. Vamos lá. Cada um com seu estilo, mas são magníficos. Obrigado. Parabéns, porque é gostoso. Quando a gente acha que tudo que tem padaria nesse Brasil, todo mundo já conhece, não, não conhece. As padarias sempre nos surpreendem. Os padeiros, como é o caso do Thiago. No final da manhã, vamos visitar padarias estrangeiras. Sim, porque São Paulo tem padocas de vários cantos do mundo. Tem padaria coreana, tem padaria alemã. E a gente descobriu também que tem padarias japonesas. Com, por exemplo, um bolinho que eles chamam de cotton cake. É um bolinho de algodão. Dizem que é fofo e delicioso. E esse eu tô doido pra experimentar. Cotton cake em português quer dizer, literalmente, bolo de algodão. Como ele parece um algodão, ele é tão fofinho que parece um algodão, veio o nome cotton cake. Mas antes do cotton cake, eu achei essa lindeza aí com parmesão e alho. Minha nossa. Como é que come isso? Isso, você nem precisa de faca. Você pode simplesmente puxando os gominhos. Deixa eu ver. Eu vou lá, eu vou lá, hein. Olha isso aqui. Hum! E aí, bom? Que coisa deliciosa. E agora sim, o bolo de algodão. Isso aqui é uma das maravilhas do mundo, cara. Não tem o que te dizer. Ele é bem fofinho, né? Aí, ó, você dá três bocadinhas e já acabou, já. Pães dos mais variados, lindos, visão japonesa com matéria-prima brasileira. Nessa outra padaria japonesa, achamos o pão cubo recheado. Olhar só já é lindo, mas comer é ainda muito melhor. Aí tem o recheio dentro, ganache e o blueberry. Ah, eu vou nele. Vamos experimentar. Então, quer dizer, ele é bem recheado, esse pãozinho. Bem recheado. Presta atenção na maciez. Ó, ó quando abre. Minha nossa. Olha isso, gente. Olha que coisa maravilhosa. Olha isso aqui. Ó. Vocês japoneses, hein? Vocês são danados. No meio da tarde, é hora de conhecer a maior padaria da América Latina. Ela tem 2.500 metros quadrados. Ou seja, cabe dentro dessa padaria um ginásio poliesportivo. São mais de 5 mil itens vendidos aqui. São mais de 500 funcionários. É uma coisa louca. E a gente anda, anda, anda. E a padaria não acaba. No fim de semana, no sábado e no domingo, entrou 20 mil pessoas aqui. Você vende 500 coxinhas, 2 mil quilos de salmão. São números tão grandes que você tem que ter uma estrutura, uma equipe, cuidando de todos esses números. Também quero fazer parte disso. Então, bora comer? Eu quero uma coxinha na chapa e um pastel gaúcho misto, por favor. No capricho. Uma coxinha com requeijão cremoso na chapa. Para, né? Isso aqui é a crueldade em forma de coxinha. O pastel gaúcho tem uma massa mais grossa e crocante que o pastel comum. E é delicioso. Padaria em São Paulo é assim, gente. Funciona de dia, de noite e também na madrugada. O brasileiro realmente adora uma padaria. Afinal de contas, são 63 mil espalhadas por esse Brasilzão. Mas quem ama de verdade é o paulistano. 5.200 padocas espalhadas pela capital. Sendo que 10%, ou seja, mais de 500 padarias, funcionam 24 horas por dia. Ou seja, agora, gente, meia-noite em ponto. E eu não sei hoje, será que eu consigo achar uma padaria que sirva almoço a essa hora? São Paulo, gente, tudo pode acontecer. Porta aberta, vem comigo. Tá lotada a padoca, vem. E a gente é levado direto para a cozinha, para acompanhar o preparo do filé da madrugada, que acompanha um risoto de palmilha. O prato é a criação do chefe Tarciso. Quantos pratos saem aqui durante a madrugada, assim? É uma faixa de uns 150 pratos, dia mais tranquilo, né? Aí no final de semana aí o bicho pega, vai... Acho que vai mais, uns 300 pratos. Gente, além de ser um prato lindo, é um prato delicioso. Parabéns, do chefe. Obrigado. Que prato maravilhoso. Pode ir embora. Minha madrugada vai ser longa ainda. Pensa que acabou? Que nada. Logo cedinho, eu já corro atrás da sobremesa. E eu tenho uma verdadeira bomba para contar para vocês. Para contar, não. Para mostrar. Esse é o tamanho normal de uma mão. Esse é o tradicional. É o tradicional. É o tradicional. Vamos provar uma? Ah, eu vou. Fala para mim. Como recusar? Mas deixa o espacinho que tem uma bomba de envergada lá em cima. Um metro de bomba, 4 quilos de pura delícia e mais de 10 mil calorias de preocupação que realmente não me atinge. Presta atenção no que eu trouxe. A gente levou até a fita métrica para tirar a prova. Quanto está dando aí? Um metro. Maurício abre a massa, tira o miolo e recheia com esse creme de chocolate. Uma completa falta de respeito. Creme. Depois fecha a bomba. E aí? Veio a cobertura. A cobertura. O mais chocolate. Ah, vá. Chegou a hora mais triste, terrível. Terrível. Que é bombástica, inclusive, né? Então, para homenagear essa bomba gigante, por favor, senhor sonoplasta, solte a música para a gente. Bom, já dançamos. Já dançamos. Agora vamos comer, né? Essa bomba é realmente uma explosão de sabor. Entendeu? Entendeu? Piada ruim, né? Mas a bomba é ótima, tá? E merece marmita. Um, dois, três e... Passa com a marmita! Fátima, obrigado. Parabéns pelo trabalho de vocês. Esse doce maravilhoso, criativo. Gigantemente criativo. E assim foi a nossa manhã, nossa tarde, nossa noite, nossa madrugada pelas padocas de São Paulo. E a conclusão é, não existe lugar melhor no mundo. As padarias, que seria de nossas vidas sem as padocas. E assim foi a nossa manhã, nossa madrugada pelas padrugada pelas padrugada pelas padrugadas.